Música Nesse momento você está competindo com a realidade E a tendência a partir do século XV e do Renascimento Já com o Rafael e essa gente toda Era fazer o parecido, já tem autorretrato até o Rafael O que não era comum Há um detalhe curioso Numa história de Balzac Em que na Casa Soturna Um personagem entra numa sala E encontra uma fotografia E ele olhou o retrato que ele dizia Supostamente mais parecido do que o natural O retrato, a fotografia era mais parecido do que a própria pessoa É um crítico Um excelente crítico de arte mineiro Que mora em São Paulo há mais de 40 anos E excelente crítico de música E também talvez os melhores vídeos sobre artistas brasileiros Tentores que tenham sido feitos por ele Mas sim, falando de Olívio Eu pedi a Olívio, quando eu fiz a exposição na Pedacoteca do Estado de São Paulo A convite de Emmanuel Araújo E eu pedi que Olívio Que eu saísse de lá Entrasse na Pedacoteca E solitariamente Sem nenhuma imagem minha Nem de longe Como se ele não me conhecesse Tentasse fazer com que as peças expressassem uma vontade O culto do VIP Do very important person Essa coisa toda é do mundo moderno Onde era privilégio dos reis Era privilégio de uma nobreza E agora é privilégio de todos Onde era privilégio dos reis